E agora eu quero te fazer uma pergunta, como anda o seu bolso nos últimos meses, hein? São muitas contas para pagar, eu tenho certeza, né? Bom, aumento no gás, aumento da energia elétrica e agora mais um na conta de água, viu gente? Os rio pretenses vão precisar literalmente fechar aí a torneira do orçamento para pagar mais esse reajuste que começa a valer a partir de agosto. Fecha daqui, fecha de lá, aperta mais para ter certeza que nenhuma gotinha está escapando. Com tantos aumentos, a vida dos rio pretenses não anda fácil. E a partir do mês que vem, mais um reajuste. Agora é a conta de água, que vai ficar 5,12% mais cara. Parece pouco, mas no final das contas, é muito. Está um absurdo, viu? Mais um aumento, a gente não vai dar conta, a gente vai para a rua. É um absurdo, né? Aumenta demais as coisas aí. E o salário nosso sobe, né? Quase igual andando a tartaruga, né? E aqui na casa da dona Clarice, na zona norte de Rio Preto, não teve jeito. Para poder economizar energia e a água, a máquina de lavar funciona só uma vez na semana. E aqui no quintal, nada de água. O jeito é utilizar a vassoura, dona Clarice? É, o jeito é utilizar a vassoura para economizar água. E vale tudo mesmo para tentar reduzir o valor da conta de água, que sempre vem acima de 130 reais. Valor que pesa no orçamento mensal da família. Às vezes acaba deixando mesmo de pagar uma conta, para pagar outra. E estamos levando assim, né? Porque realmente não está cabendo dentro do orçamento. Segundo a gerente de planejamento do SEMAI, o aumento na tarifa de água é com base em outro aumento, o da energia elétrica, baseado no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Com isso, quem consumir, por exemplo, até 10 metros cúbicos por mês, a tarifa vai passar de 30 reais e 20 centavos para 31 reais e 80 centavos. Nós levamos em consideração três itens, né? O IPCA, que é a inflação aceita por todos. A energia elétrica, que no nosso caso aumentou cerca de 17%. E uma outra variável foi a cobrança pelo uso da água, que o governo do estado passou a cobrar a partir deste ano. Ela ainda explica que com o valor, o SEMAI vai investir em melhorias no tratamento da água em Rio Preto. A construção de vários interceptores, que é para conduzir o esgoto todo da cidade lá para a Ete. A elevatória de talhado, porque talhado ainda não tem o esgoto tratado, e com essa elevatória vai passar a ter. O desastornhamento da represa, esse deve iniciar por volta do início do ano que vem. E tem outras obras menores, de menos impacto, mas que também fazem parte do nosso investimento.